A CIDADE NO BRASIL 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 Aumenta o som do rap, bota as caixas pra trincar No bolso altas dolinha, deixa a mente viajar No DF o rap manda estrutural, liga Braslândia Então lança pra nós ver, R, L, D, C Tamo junto e misturado, fazendo o baile tremer Remessa da cotinha, trincou, som de ladrão A costela nas doninha é nóis de bonezão Malandro fica louca, alucina nos pancadão Na rima nóis viaja, quente má, entra no racha Depois do P.A. de caixa, vamo ver quem sai sentar Caixa empilhada, estremece o paredão Se eu sendo a quebrada, fechando pros ladrão Só o grave é alucinante A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL